Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê, somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê. A oração é o radar poderoso que dirige o astronauta. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nada sei sobre o futuro Desconheço o que haverá É provável que, às vezes, minha luz apagará Nada temo do futuro Pois Jesus comigo está Eu sigo decidida Seu poder Seu poder me guiará Muitas coisas não cumprindo O amanhã O que será Mas um doce amigo Tenho Que meu amor Sustentará O amanhã 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 Mas quem cuida dos pardais, cuidará também de mim. Quando estou em mau caminho, se na prova de sabor, sei que Cristo irá comigo. Sua graça e seu amor, muitas coisas não cumprindo o amanhã. O que será, mas um doce amigo eu tenho, que minha mão sustentará. Muitas coisas não cumprindo o amanhã. O que será, mas um doce amigo eu tenho, que minha mão sustentará. Amém. 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 é o radar poderoso que dirige o astronauta. Ouvintes, a razão pela qual a dor, as tribulações, as intempéries na vida são de benefício em grande parte para o crente é porque a dor, o contratempo levam o crente à oração, ao clamor. Existe uma concepção um tanto assim equivocada a respeito de ser de oração. Há pessoas que só entendem ser de oração se pararem ali de joelhos e falando em voz alta ou mesmo baixinho com Deus. Ali então está orando. isso é uma parte da vida de oração. Não é tudo. Há pessoas que oram aparentemente muito desta forma mas a maior parte do tempo se esquecem do espírito de oração. Veja aí Efésios capítulo 6 e por volta do versículo 15 16 a partir do verso 10 sobre a armadura do cristão e você vai encontrar orando com todo em todo o tempo com súplica no espírito. essa é a pessoa que ora e vigia a pessoa que vigia é essa que tem súplica no espírito e isso compreende 24 horas por dia. Não é apenas uma hora duas horas separada ali essa é uma parte da vida de oração. Agora através da oração é que se sobe é que ganha as alturas porque é através da oração que se entra em espírito. Pode estar dentro do avião no automóvel no trabalho no lazer em quaisquer momentos da vida não há nem um momento da vida humana que aquele momento então bom nesse instante eu não posso ter meu espírito ligado a Deus o que pode soar como sacrilégio não é necessário que atinemos para isto razão pela qual há muitas pessoas desanimadas a margem do caminho por constatarem que não oram mais como oravam antes isto quer dizer não dedicam aquele tempo aquela parte da vida de oração que tinha antes mas tudo isso faz parte daquele avivamento que já passou que por sinal já passou tentar aquilo é manufaturar não vamos analisar de uma forma que possa vir trazer um comodismo a respeito da oração não o seu espírito aprende o seu espírito habitua é o melhor hábito que se pode apanhar é o melhor espírito que se possa apanhar nessa terra é o espírito de oração de súplica de intercessão você pode estar nervoso naquele momento mas você tem uma intercessão no espírito por aquela pessoa que te pôs nervoso é muito profundo isto então o profeta está colocando muito bem nessa hora na mensagem contagem regressiva que a oração é o radar poderoso que dirige o astronauta isso depois de ver pessoalmente lá no cabo canaveral aquele grande radar que pode mostrar o astronauta onde ele estiver na altura que ele estiver porque ele adverte recordem o astronauta é controlado pelo poder do radar então então esse radar ele o profeta de Deus qualifica como a oração agora depois também de mostrar que esse astronauta está está acima do velho cavalo da velha carroça vê coisas que a velha carroça não pode ver vê coisas que aquele que está no automóvel não pode ver está lá na santificação com Wesley e Lutero ver coisas que aquele que está de avião não pode ver ver coisas que o mundo pentecostal carismático não pode ver esse é o astronauta agora pergunta-se o astronauta está livre de cair aí que está a coisa de carroça dificilmente poderia cair e morrer de automóvel também é muito relativo e até mesmo de avião ainda pode escapar mas não é espaçonave não essa não com razão canta-se eu estou muito alto e se eu cair eu me despedaço quanto mais alto maior é o tombo não se aproveita nada ele mostra aqui dizendo esse astronauta que não se deixa comandar ser comandado por esse radar ele vai cair e aí você sabe o que significa quanta gente tem entrado nessa espaçonave da mensagem o que foi pior para eles antes não tivessem conhecido a mensagem não tivessem conhecido o profeta de Deus quem disse isso foi Jesus Cristo melhor fora não terem conhecido melhor fora para Datã Coreia Birão ter ficado no Egito teria sido muito melhor para eles mesmo como traidores de seu povo seria muito melhor não ter entrado principalmente em ministério da mensagem para entrar e depois crescerem demais nestas profundidades se encantarem e passarem a ver miragens ver coisas que não combinam com essas alturas criando daí criando então doutrinas precipitadas acabam sendo confundidos e confundindo melhor fora que não tivessem entrado nesta espaçonave eles não podem se conduzir pelo espírito de oração por esse radar que não é uma qualidade própria do eleito é uma qualidade do próprio espírito santo que intercede com gemidos inexprimíveis completando as nossas orações por quanto como homens nós não sabemos como havemos de pedir é o que afirma São Paulo na carta aos romanos capítulo 8 agora veja-se tudo isso que estamos ouvindo não trabalha dentro do verdadeiro trilho da verdade não tenha dúvida tem que se trilhar esse trilho da verdade de estação em estação faz os devidos reparos para assim chegar até a última estação mesmo a espaçonave lá fora da terra depois de entrar em órbita sair e entrar nesse satélite como a lua cabe reparos técnicos tendo certeza absoluta de que realmente tudo está checado tudo em dias o profeta diz cheque o seu espírito com a palavra não é somente orar falar vão as repetições ser um pedinte que diz que é espírito de oração não é só isso em busca de benefícios terrenos benefícios próprios relacionados com família com filho mulher marido somente com a coisa terrena mas é de uma forma segura absoluta como você está seguro de que o seu espírito é o espírito que viaja fora de todo esse sistema de toda conjetura dentro do próprio Israel esse é o Josué esse é o Caleb esse é você em nome de Jesus Cristo amém 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 Amém. 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 Ele veio de uma boa descendência. Seu pai e mãe, ambos eram crentes estritamente firmes em Deus e eles tinham criado o seu menino para servir e honrar a Deus. Uma das grandes carências de nosso dia hoje na América e no resto do mundo é o pai de Deus que sete uma influência em seus filhos. Uma das grandes carências de nosso dia hoje na América e no resto do mundo são pais pios para firmarem uma influência sobre seus filhos. Os pais deste dia têm se afastado dos princípios das escrituras. Eles desejam mais da moda do mundo. E as igrejas fizeram a mesma coisa. Ao fazer aquilo, nós deixamos isto frouxo e trazemos o mundo para dentro da igreja. Essa é a razão que nós temos este grande dia de, se eu digo isto respeitosamente aqui perante estes jovens. A razão é que nós temos tantos marginais e assim por diante, assim como eles chamam isto, e pessoas de mau caráter. Muito disto é devido a vida no lar pela qual eles foram influenciados nos seus primeiros dias. Eu permaneço um crente naquilo. Crio uma criança no caminho que ela deve andar e quando ela atingir a idade da responsabilidade, ela não se apartará disto. Agora, Uzzias havia sido um menino que havia sido criado com os pais numa tal posição, até que isto o influenciou. Um dos nossos grandes americanos que eu posso pensar foi Abraham Lincoln. Olhe num dos nossos grandes americanos de quem eu poderia pensar, foi Abraham Lincoln. Ele certamente foi merecedor de todo o crédito que lhe é dado e mais. Ele teve um mau começo. Nasceu num lar pobre e não tinha condições de poder ter uma educação escolar. Escrevia nas areias. Nós entendemos que os únicos dois livros que ele sempre possuiu em sua vida, até que ele tinha por volta de 21 anos de idade, foram a Bíblia e o progresso do peregrino. Ou isto talvez tenha sido o livro dos mártires por Foxy, foi um daqueles livros. Porém, vocês veem o que aquele homem leu e isto influenciou sua vida. E aquela é a mesma coisa que é hoje. Nossos mercados estão acumulados de vulgaridade e sujeira para envenenar as mentes de crianças. E então nós colocamos a culpa neles. Quando eu penso, muitas vezes isto pertence a nós, nós pessoas cristãs, que não nos firmamos pela coisa que é correta. E temos aquelas coisas afastadas das nossas estantes e assim por diante. E então nossos lares também. Pois nós deixamos afrouxar e permitimos todas estas vulgaridades e coisas assim entrar em nossos lares para influenciar as crianças. Porém, Uzias havia sido criado corretamente. E ele foi, nós entendemos agora em 2 Cronicas 26, você pode ler a história que na idade de 16 anos ele foi feito rei depois da morte de seu pai. E ele se tornou um rei aos 16 anos. Havendo tido aqueles pais pios, ele começou corretamente com seu reino, de fazer aquilo que era correto. Ele nunca serviu de instrumento a opiniões populares ou políticas daquele dia. Ele serviu a Deus. Agora, aquele é um bom homem pelo qual ser influenciado. Um homem que toma sua posição por aquilo que é correto no tempo de quando a opinião popular está correndo ao contrário e políticos estão correndo ao contrário, porém um homem que se firma corretamente no caminho. Este novo presidente que acabou de assumir, presidente Johnson, desde o assassinato do presidente Kennedy. Quando ele pediu, outro dia que ele pediu a todo clero através da nação para orar para ajudá-lo. Eu admirei aquilo no homem. Ele está pedindo a Deus para ajudá-lo. Ele está pedindo a Deus para ajudá-lo. E nós encontramos que os dias do seu tempo, seu reino se propagou até o Egito e todos os países vizinhos até que seu reino se tornou próximo ao Salomão. A glória do Senhor estava com ele. Isso deu uma grande ajuda ao jovem profeta Isaías que estava admirando este homem, este jovem rei. Porque ele foi trazido ao palácio durante o tempo do reinado deste jovem rei. Isaías sendo um jovem profeta naquele tempo e vendo como Deus o abençoava e o influenciava e lhe dava a coisa correta. E nós sabemos que todas as nações ao redor pagavam tributos a ele. Não havia guerras e isto foi uma grande coisa, uma lição para Isaías. Aleluia. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Vamos anotar as escrituras. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. E também Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Apocalipse 3, versículo 21. E a escritura que o pregador estará usando nesta noite. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com o hino 228. Irmãos amados. Irmãos amados. Irmãos amados. 228. Irmãos amados. Irresgatados. Irresgatados. Seguei a funk. O teu funk. Into o mesmo tempo. No nome santo. No nome santo. O teu corpo. O teu corpo. O teu corpo. No nome santo. E vem. Vivo e perdido, mas sou remido, o nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados e unidos, os dois remidos, não mais temendo, o bem-fazendo, o nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado e ficado. Vivo e perdido, mas sou remido, o nome santo de Jesus. Irmãos amados, glorificados e desvalentes e muito prudentes, Estás lavado e libertado, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado. Vivo e perdido, mas sou remido, o nome santo de Jesus. Aleluias. 224. Firme nas promessas. Firme nas promessas. Firme nas promessas do meu salvado. Firme nas promessas do meu salvado. Fico na dispensas. Cantarei loucura. Ao meu filhado. Rico na dispensação do teu amor. Firme nas promessas do meu salvado. 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 E nas promessas não irei falhar E na tempestade já me completar E no perpeter do rei de campanha E nas promessas existo E nas promessas de Jesus teu mestre E nas promessas de Jesus E nas promessas sempre fez assim Purificação no sangue para mim E na liberdade nos darei sem fim E nas promessas de Jesus E nas promessas de Jesus teu mestre E nas promessas de Jesus teu mestre E nas promessas de Jesus E nas promessas de Jesus E nas promessas de Jesus Termina as promessas de Jesus Meu mestre Termina as promessas de Jesus Aleluia Termina as promessas de Jesus Aleluia Vamos orar Se vocês, os irmãos, têm o pedido Não chegou até aqui Faça conhecido com o levantar de suas mãos Vamos orar Pelas viagens do nosso pastor Oração pela irmã Rosana Por cirurgia Oração para a irmã Raquel Oração pela temporada no recanto da fé E no sítio formoso E também pelo encontro nacional de pastor também que se aproxima Vamos orar firme Nas promessas de Jesus Senhor Jesus Aqui nós estamos, ó Pai Como diz o seu profeta Nós não viemos aqui para ver Para sermos vistos Mas para aprender do Senhor, ó Pai amado Nós entregamos o Senhor Se expedido nas suas mãos, ó Pai O Senhor é conhecedor de cada um, ó Pai Que o Senhor possa abençoar as viagens de nosso pastor Abençoar a sua família O recanto, ó Pai O sítio formoso Que estará tendo, ó Pai, esse evento Que o Senhor possa abençoar, Senhor O encontro também de pastor nacional, ó Pai Que o Senhor possa abençoar, ó Deus Tudo nós entregamos, ó Pai Nas tuas mãos, ó Pai E entregamos também Essa reunião, ó Pai Que nós estamos participando, ó Pai E cremos que o Senhor vai nos abençoar, ó Pai E vamos sair daqui abençoado nessa noite, ó Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu te agradeço Nós te agradecemos por tudo, ó Pai Amém, Jesus Amém, Jesus Aleluia A escritura Efésios capítulo 6 Versículo 10 Ao 20 E Apocalipse capítulo 3 Versículo 21 A escritura Que será usada Nesta noite E sobre o toque De somente crer Vamos receber A palavra do Senhor Nesta noite Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus A oração é o radar poderoso Que dirige os astronautas de Deus Boa noite com Jesus Destaque do programa de rádio Pastor Joaquim Gonçalves Grandes coisas também Deus tem feito por nós E por isso estamos alegres Você está alegre ou está cabisbaixo? Deus não gosta de ver o cristão cabisbaixo Eu voltei, irmão, com as armaduras ajustadas Eu voltei segunda-feira Ontem fui levar um irmão lá em Alfenas Para resolver um problema Doente Se tivesse o sintoma desse A pessoa não estaria nem na igreja Foi o inimigo depois de uma reunião Com as reuniões abençoadas Ele cai para cima Ele vem para cima do Filho de Deus Mas nada Nada detém Um homem de Deus Porque ele está com as armaduras divinas Divina de Deus E nisso nós estamos aqui alegres, felizes A gente vai para esses lugares Viajar A gente sente saudade dos irmãos E eu Ontem estava indo com o irmão Otávio Para Alfenas Estava lembrando do senhor, irmão Eliseu Falei, irmão Eliseu Faz esse trajeto aqui O senhor está achando longe, irmão? Falei para ele Ele falou, é um pouquinho, né? Eu falei, pois é Isso não detém o homem de Deus E Tem irmão que mora aqui em Alfenas Vai para estar num culto Lá em Boa Esperança Deus honra É a fé de um filho de Deus Deus te deu uma benção especial, irmão Enquanto tu ainda estava falando Enquanto tu mora pertinho da igreja Eu faleço com a minha alma chorando Enquanto muitos moram pertinho da igreja E não está no culto Mas saiba de uma coisa Que o astronauta de Deus Ele não fica Longe das coisas de Deus Ele está voando nos lugares celestiais O astronauta, se ele cair Ele despedaça Viu o pastor Joaquim dizendo? Muitos vão no avião, não é? Muitos Aí eu estava ali Ouvindo o pastor Joaquim dizendo Muitos saem no avião Eu estava meditando Um avião simbolizando o mundo E lá naquele Aqueles astronautas Quando saem naquele foguete Que está tudo Já bem equipado Tudo bem equiparado ali Foi feito Foi feito Passou aparelho Deixaram Deixaram em condição De De Aguentar Impacto E na hora Que está tudo Preparado Eles vai Solta aquele foguete Indo para a lua Mas só quem vai Ali dentro É dois Três No máximo Astronauta Astronauta Aí eu estava meditando Graças a Deus Pai Que eu estou dentro Desta aeronave Que é este foguete Que é esta mensagem Que é esta palavra Que me fará Chegar Não na lua Mas além Além da lua Além da lua E muitos Deixam chegar A dor Você viu o pastor Dizendo A dor É o contratempo Que leva o cristão Em oração Muitas das vezes A pessoa Deixa chegar A dor A emergência Chegar Para ter um contratempo De falar Que esse sou eu Sou eu Senhor Jesus O Senhor Vai me dar Saúde O Senhor Vai me dar Força Aqui é só eu Senhor Ouve a minha Singela oração Não é assim Uma hora Você pode chegar Nessa situação Só você E Deus Mais ninguém Ah Vou ligar Para o pastor Vou ligar Para o irmão Fulano Não Só você E Deus Mas então Me mostra Na mensagem Vamos lá Billy Paul Vocês tiram Testemunho De Billy Paul Sábado Billy Paul Quando ele Tentou Entrar Para o caminho Do mundo Que é o da Esquerda Chegou a hora Que ele foi Cair no hospital E ele Chamou o pai De lá Papai Ore por mim Ele falou Não Eu não vou Orar Para você Você Que tem Que orar Mas se você Tem que se Orar Entregando A Deus E consertando A sua vida Entregando A Deus De corpo Para o alma E espírito E aí Eu vou Orar Para você E ele Orou 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 Quando veio O pai dele Foi orou E ele saiu Daquela circunstância Muitas das vezes Não é a oração Do irmão Não é a oração Do pastor Não é do ciclano É você E Deus Eu estava aqui Segunda-feira Retrasada Ali Naquele banquinho Eu tinha falado Para minha esposa Ela conversando Com a irmã Zilmar Falei Fala com ela Pastor Orar por mim Nessa situação Eu estava com Cólica de rins Para sair Uma pedra Eu nem sabia Que era pedra Era uma cólica Dolorida Mas mesmo assim Eu estava ali Naquele cantinho Babando Chorando Aos pés De Jesus Mas eu estava ali E crendo E crendo E ela não falou Com o pastor Mas eu falei Eu creio Eu creio Eu creio No outro dia cedo Cantando aquele Deus Cuida de mim Quando eu entrei Lá para o banheiro Espelhei Aquela pedra Os irmãos Viu aí Deus é Deus E esse Deus Está aqui Nesta noite Eu não quero ver Você sair daqui Doente Eu não quero ver Você sair daqui Entristecido Ele não quer ver Você sair daqui Cabisbaixo Mas não fique Você viu aquele destaque Lá de Campinas Não fique Inreverente Na casa De Deus Se você fica Inreverente Na casa De Deus Você pode receber Uma maldição Inreverente Seu pastor Cleomar Diz Você já viu Eu anotei Eu anotei aqui Mas se você Se entregar A Deus Eu anotei aqui Eu quero Quero mostrar Aqui Cadê aqui Aqui Cadê 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 Oh Deus Onde que eu Pôs aqui Aqui Se você Fica Indiferente Aqui Você sai Amaldiçoado Vamos dar lugar Só Para o Senhor Jesus Vamos dar lugar Para o Senhor Jesus Nesta noite Irmãos Ah mas Deus Ouve A oração De um justo Ouve Hoje Na parte Da tarde Eu deitado Levantei A mão A irmã Não fez A cirurgia Não Sábado Pois é Era mais ou Menos As três Horas Eu levantei A mão Orando Pela irmã Creia irmã Que Deus Vai te dar Uma excelente Cirurgia Mas Deus Ouve a oração De um irmão De um pastor Lógico que ouve Mas vocês Entenderam O que eu quis dizer Tem hora Que fica Só você E Deus Você não tem Tempo mais De pedir Só você E Deus Mas Deus Ouve a oração De um justo Que pode muito Em seus efeitos E eu creio Que vai ser Uma excelente Cirurgia Eu ouvi Um áudio Da irmã Raquel Eu chorei Com aquele áudio Aí você fala Assim Irmão Mas não está Aqui na igreja Mas o caminho Não sai Da pessoa O caminho Não sai Da pessoa Ela pedindo O pastor Para Deus Livrar ela Do cigarro Ah é É E sabe Qual que foi O pedido Eu creio Que Deus Vai honrar Esse pedido Eu estava Orando por ela O pedido Dela Foi assim Eu chorei Não que eu vi Isso Pede pra ele Pra orar Por mim Ou pra Deus Me libertar Disso Ou pra Deus Me levar Me tirar Dessa terra Esse é O verdadeiro Pedido Pedido De um filho De Deus Eu estava Orando por ela Eu creio Que o pastor Também está Orando Tudo está Nas mãos De Deus Tudo está Nas mãos De Deus Mas O destaque Hoje Do Do programa De rádio Estar orando Em voz alta É uma Parte Da vida De oração É uma Parte É uma Parte É bom Estar em oração Você está lá No teu quarto Oh Deus Tenha misericórdia De mim E tal É bom Não é Está no escudo De oração Não é bom É bom Levantar cedo Se orar Não é bom É bom Mas tem Uma coisa A oração Estar Estar Aqui ó Estar orando Em voz alta É uma Parte da Vida De oração Lá Não fala Orar E vigiar Só que o Vigiar Eu já vi Isso Até pastores Falando isso Está lá Comendo uma carne E orando O outro Está comendo Minha carne Uma bíblia Fala que tem Orar e vigiar Não Tem nada disso Tem nada disso O orar E vigiar O vigiar Está em constante Oração Essa é a verdade Estar em constante E oração Talvez alguém Vai te afringir Te querer te atacar Você fica calado Oh Deus Tem misericórdia Você está em constante Oração O inimigo Vem lá na rua No trânsito Eu fui para Campinas Ver um camarada No trânsito Mas pintou Comigo no trânsito E eu certo ainda Eu falei Olha o demônio Eu estava com o irmão Otávio Lá ontem Lá em coisa Um camarada Lá Era só para me entregar Um documento Para o rapaz Na polícia civil Eu já tinha Já tinha sido atendido Ele falou Não você já pode Vim aqui na frente Entregar para mim Na hora que eu fui Entrando assim Passei no afilo Fui lá entregar Para ele Já um da afila Falei Não tem que pegar a fila Não O que está acontecendo Acabou até com o beiço Machucado Eu falei Não É porque eu já estou Na sua frente Eu vim aqui Já Eu já fui atendido Não foi Não é para me só entregar Ele falou É O que ele está querendo E se fosse um camarada Que quiser Ele falou Rapaz Você já está com o beiço Machucado Você quer que te machuque Mais um pouquinho Não é assim Dá O homem de fora Fala assim Você já está com o beiço Machucado Vou te dar uma sova Mas O cristão Lá dentro Da alma dele Ele está Em constante Oração É usado Pelo inimigo Para querer te afrontar O irmão Só vai chegar Lá no final Aqueles que estiverem Em constante Oração Não tem um hino Que fala isso Em constante Oração Hein Em fervente Oração Em fervente Oração Tens o meu Coração Na presença De Deus Em fervente Em fervente Oração A todo instante Irmão E só vai chegar Lá no final Aqueles que estiver Com o coração Aquebrantado E contrito E em fervente Oração Orando e vigiando Não é vigiando Para você ir lá E dar um murro No camarada Não E tomar De uma coisa Não Não Em fervente Oração Orando e vigiando Você vai E só faz Assim Deus É com o Senhor Agora Alguém faz Alguma coisa Com você Você levanta A mão Para o céu Ou lá dentro Da tua alma Você não precisa Nem levantar A mão Assim Mas lá dentro Da tua alma Fala Senhor Está nas tuas mãos Por isso que eu estou tendo Cada cristão Ele tem que ter mais respeito Por todos Mas até o inimigo O profeta não disse Que nós temos que amar Até os inimigos Amar os inimigos Pastor Joaquim Gonçalves Quando ele Vieram lá querendo Acabar com ele O que ele fez? Ele levantou Uma rosa O que aquela rosa Dizendo Shalom Paz Eu estou em paz Irmão Deus Quer você Estar em paz Mas se você Vai brigar Se você Vai falar Algo De alguém Você viu Quem sabe Está acontecendo isso E o inimigo Vem desse jeito Quem sabe Está acontecendo isso Quem sabe Isso é o que O inimigo Apresenta desse jeito Aí você tem que falar Assim Não Estou olhando Para Jesus Satanás Para trás de mim Satanás Eu quero olhar Para Jesus Nós estamos no momento Agora de olhar Para Jesus E o vigiar E o vigiar Está em constante Oração Aqui que o pastor Jaquim diz Vigiar É estar Em súplica No espírito 24 horas Vocês ouviram hoje Pastor Jaquim O astronauta Vê coisas Que o que está De avião Não vê Está vendo? O astronauta Ele está mais alto Ele está nas alturas Irmão Se você cair A altura Que você está Agora Você despedaça Você tem que permanecer Olhando Para Jesus Tendo mais amor Alguém te afrontou Alguém te Teja amor Por esta pessoa Agora é hora Jesus Lá no Calvário Mesmo ali no Calvário Ele diz Pai Perdoai-vos Porque eles não sabem O que fazem Não foi assim? Isso é só os destaques Programa de rádio Até tem mais É tanta coisa né Tanta coisa boa Mas nós vamos ler a Bíblia Após a leitura da Bíblia Tem um hino Quem vai cantar? A esposa do irmão Eliseu Irá cantar um hino Nós vamos ler A escritura que foi dita Efésios capítulo 6 Efésios capítulo 6 Eu tenho que colocar o óculos Não estou enxergando Estou ficando velho Efésios capítulo 6 Efésios capítulo 6 Versículo 10 Ao 20 Está escrito assim Não dê mais Irmão meus Fortaleceis No Senhor E na força Do teu Poder Revestir-vos Toda a armadura De Deus Para que possais Estar firmes Contra as tutas Ciladas do diabo Porque não temos Que lutar contra a carne E sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes Das trevas Deste século Contra as hostes Espirituais da maldade Nos lugares celestiais Portanto Tomai toda a armadura De Deus Para que possais Resistir nos dias maus E havendo feito tudo Ficai firmes Estais pois firmes Tendo singido Os vossos lombos Com a verdade E vestida A coraça Da justiça E calçado os pés Na preparação Do evangelho Da paz Tomando Sobretudo O escudo Da fé Com a qual Podereis Apagar Todos os dardos Inflamados Do maligno Tomai também O capacete Da salvação E a espada Do espírito Que é a palavra De Deus Orando em todo Tempo Com toda a oração E súplica No espírito Vigiando nisso Com toda a perseverança E súplica Para todos Os santos E por mim Para que seja Dada No abrir Da minha boca A palavra Com confiança Para fazer notório O mistério Do evangelho Pelo qual Sou embaixador Em cadeias Para que possa Falar dele Livremente Como me convém Falar Agora nós vamos Lá em Apocalipse Capítulo 3 Versículo 21 Capítulo 3 Versículo 21 Ao que vencer Lhe concederei Que se assente Comigo No meu trono Assim como eu venci E me assentei Com meu pai No seu trono Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz As igrejas Querido Deus Pai de bondade Vivifica Estas palavras Em nossos corações Em nossos corações E fale Conosco Pai Fale Que eu quero Te ouvir Pai Aqui está O indigno Servo Do Senhor Pai Rendido A Ti Pai Para que o Senhor Possa usar E transmitir O Teu Recado Nesta noite Nós Te pedimos E Te agradecemos No nome De Jesus Cristo Amém Senhor Amém Vamos ouvir o hino Você sabe o valor Que tem A alma Nem todos os recursos E mais Poderiam pagar O dinheiro A data E o amor E o mundo inteiro É bom O dinheiro O valor De uma alma Poderiam encontrar Irmão O valor De uma alma Custou muito Pra É necessário Sentir Nos purentes E meios Amém 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 Devemos cascar todas as almas que Jesus contou Irmão, quantas vezes tem alma ao meu lar chorando Sofreio e gemei com o ar, descendo de dor Se ela chegar a merecer, você é o culpado Tenha cuidado porque o mal tem muito valor Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela de medo e do amor Selando, ensinando e orando, às vezes chorando Devemos cascar todas as almas que Jesus contou Irmão, você lembra do índio do mestre amado Não foi o pedido, mas foi que Ele nos deu Mas como podemos ficar com os laços cruzados Se Ele, de braços, apelar o amor Ele morreu Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela de medo e do amor Selando, ensinando e do amor E às vezes chorando E às vezes chorando Devemos cascar todas as almas que Jesus contou Irmão, você lembra do amor Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário É necessário sentirmos por ela de medo e do amor É necessário sentirmos por ela de medo e do amor Selando, ensinando e orando, às vezes chorando Devemos cascar todas as almas que Jesus contou Graças a Deus, Deus continue abençoando a irmã Valéria E eu vendo esse hino, deu vontade lá pra praça Deu vontade lá pra praça Eu mandei uma filmagem pro Irmão Eliseu E eu creio que Deus tá nisso De nós fazer um evangelismo lá em Nepomuceno Mas aí, irmão, mas como é que você tá falando que Deus tá nisso? Eu fui buscar em oração Aí o pastor numa reunião dos evangelistas, sabe o que ele falou? Ele disse que estava chegando aqui em Boa Esperança E falou que ia abrir um trabalho numa cidade aqui próxima de Boa Esperança Mais ou menos 60 quilômetros Aquilo desceu lá no íntimo da minha alma Eu falei, é lá Aquela filmagem que eu fiz Nós vamos marcar um dia pra nós ter um culto lá Já ajeitei uma praça lá que tem uma quadra, irmão Raio Uma bruta de uma quadra No meio da praça E coberta ainda Bem arrumadinho Com os lugares de colocar a caixa de som E perde mercado Perde posto de gasolina Eu creio que nós vamos fazer um culto lá Nós vamos ter um culto muito abençoado E nós vamos sair cedo Entregando folheto E com a Com a Que negócio, pastor? A vinheta A vinheta rodando na cidade Os irmãos entregando folheto E depois ali pelas duas, três horas Nós vamos ter o culto lá na praça Eu quero ir voltar lá de novo Deixar tudo organizado Que eu tenho que conversar com um rapaz lá da prefeitura Deus está nisso Porque eu busquei em oração E teve uma vindicação de Deus Eu contei, pastor Aí eu fui olhar a quilometragem de Boa Esperança Né, Pomoceno Dá 52, 53 quilômetros E o pastor tinha falado que era de De 50, 60 quilômetros Mais ou menos, 60 quilômetros Mais ou menos, fica entre 50 e 70, não é? Mais ou menos Então eu creio que Deus está nisso Lá tem muito Denome nacional Eu fui lá com a minha esposa Os meninos Eles recebem Gente tão bem lá, irmão Paz do Senhor, irmão Aí umas irmãs de saia Oh, Deus abençoe Esse é o melhor trabalho que vocês estão fazendo Oh, irmão Deus tem algo Deus ainda vai fazer algo no nosso meio Mas será que eu estou fazendo algo para Deus? Eu tenho hora que eu sinto vergonha de mim Meu Deus Não tenho feito nada para Deus Eu preciso ser mais cristão Eu preciso ser mais reverente Eu preciso ser mais Mais envolvido com as coisas de Deus Mas Deus colocou no meu coração hoje Para mim ler essa mensagem Testemunhas Eu vou usar essa mensagem E nós vamos devagarzinho aqui nas outras mensagens Eu quero que o profeta fale mais hoje É tão bom você ver Deus falando através desta mensagem Deus se colocará ao lado das testemunhas verdadeiras Aí você fala assim Eu sou uma testemunha verdadeira Você sabia que uma testemunha é verdadeira, irmãos? Ela carrega uma bagagem de experiência Aquilo ali que o senhor, irmão Rael O senhor orou à noite E depois descansou O senhor viu a mudança lá no homem, não viu? Então o senhor tem algo A uma experiência O senhor está indo para a ofenda Você cai num buraco daquele Sabe aquele dia que o senhor falou? Eu caí no buraco, irmão Rebentou a roda Depois eu estava louvado seja Deus Vai Caiu no buraco Você ainda está falando louvado seja Deus Falei louvado seja Deus Porque podia estar livrando ele no acidente lá na frente Deus permite essas coisas Acontecer com os filhos de Deus Não sei se vocês assistiram o culto de ontem O testemunho do Mão Levi Uma vez eu estava vindo de Pousa Alegre E eu nunca vi um sono tão gostoso como aquele Até hoje eu nunca vi Mas me batia um sono Que eu falei para minha esposa Eu não dou conta de levar o carro Aí eu parei num lugar lá assim Parei de bar no ar e fui dormir Ah soninho gostoso Dormi dentro do carro Foi mais ou menos uns 15, 20 minutos Aí nós que eu acordei assim Falei agora vamos embora Vamos Aí minha esposa me olhou assim em mim assim Falei querido Eu acho que é Deus que está livrando nós De alguma coisa aí na frente Falei é mesmo Porque eu nunca vi um sono igual esse Se eu tiver um sono desse tanto Numa noite Rapaz é um sono reparador viu E Deus permite essas coisas acontecerem Te livrando você de um perigo maior lá na frente Mas aí você tem Você é testemunha de coisas que Deus fala com você E uma vez viajando Deus falou comigo assim A breve Eu nem tinha lido isso na Bíblia Faz muito tempo Lá atrás Breve O mundo não me verás mais Mas vós me vereis Eu tenho visto Deus nessa mensagem Eu tenho visto Deus nessa palavra Você não tem visto? Você não tem visto irmão O Elohim falando aqui na plataforma Se você não tem visto Elohim falando na plataforma Pede a Deus por misericórdia Que ele te mostrará Ele abrirá os seus olhos espirituais Breve o mundo não me verás mais Mas vós me vereis Porque eu vivo Jó ele passou por aquela experiência De dor De sofrimento Tem hora que você cai nessa situação Dor Sofrimento Sofrimento Rejeições Aflições Mas é Deus testando a tua fé E aí quando vê Breve o mundo não me verás mais Mas vós me vereis Eu tenho visto Deus falando na plataforma Eu tenho visto Deus nesta mensagem Eu tenho visto Deus nos meus irmãos Eu tenho visto Deus falar conosco E só vai subir aquele Tem visto Deus Vós me vereis Porque eu vivo Quando Jó estava lá A mulher chegou e falou Amaldiçoes seu Deus Você fala como uma louca Eu sei Que o meu Redentor vive Ô irmão Se eu sei que o meu Redentor vive Ele está presente a todo momento comigo Todo momento com você Quantas vezes você já chegou em situação Fala meu Deus Essa eu acho que eu não vou aguentar Mas Deus te dá força para vencer Breve o mundo não me verás mais Mas vós me vereis Porque eu vivo Ele está vivo Ele anda pelos corredores da igreja Por isso você deve estar orando E súplica A todo momento Mas só na igreja No culto de oração Não É lá no mercado É lá no seu trabalho Você está orando em súplica Quando vê chega um lá Para querer te Querer acabar com você Mas você está com aquilo lá dentro da alma Aí o irmão Otávio viu aí ontem Viu irmão Tava o eu no mim assim Meu Deus O homem que faltou me bater Não foi? Você andar com homens de Deus Irmão Você vê coisas Sobrenaturais Quantas vezes andando com o pastor Cleomar Eu vi coisas sobrenaturais Agindo Se fosse o homem Ele podia quebrar a cara de um caboclo Um baita de um homem daquele Mas o espírito que está nele É diferente É sobrenatural Breve o mundo não me verás mais Mas vós me veem Porque eu vivo E vós Irmão E vós Vivereis Vivereis isso aqui E vós Vivereis isso aqui O que é isso? É quando você Passou pelo novo nascimento E você se tornou nova criatura E você se passou da morte Para a vida É vida eterna Por isso você não tem medo da morte Quando vem alguma coisa Para querer te afrontar Quantos foram querer afrontar Jesus? Ele foi Quantos que foram lá querer afrontar Jesus? Até lá na cruz Eles afrontaram ele Da esquerda Se tu és o Cristo Desce da cruz Tira a ti A nós Eles foram afrontar A mulher pega em Adutério Você acha que eles foram lá Para quebrar a cabeça dela E matar ela? Não Eles foram lá Eles foram lá Sabe o que? Para afrontar Jesus Na lei de Moisés A mulher que seria Pega em Adutério Seria predejada e morta E aí Jesus? Tem muitos que estão usando a Bíblia aí Viu? Está usando a Bíblia Está usando até paráfra Isolado Oh, mas o profeta fala isso Você tem que orar em todo o templo Para você ver se aquilo lá é Deus falando ou não Quantas vezes eu já vi Pessoal falar Oh, o profeta fala isso Mas aí o espírito lá dentro Fala assim Não Mas na mensagem e tal Ele fala isso, isso Isso é Está com a armadura de Deus Orando a todo momento em súplica Por isso que você tem que estar Reverentemente Nos cultos alimentando aquilo Rapaz Eu ouvi falar isso lá atrás Eu ouvi isso aí E aí você deita na tua cama Quando você vai orar Você ora e descansa Por isso que o cristão Ele A fé dele é baseada no que? No repouso Ele descansa em Deus Eu lembro do meu pai Eu falava assim Eu era moleque Pai, eu estou doente Eu estou assim, estou assim Ele falou Não, meu filho Deus vai te curar Fica tranquilo Mas vou te levar Você lá no médico Vem cá Leva lá no médico Agora ó Já orou Descansa Tudo vai dar certo E dá certo mesmo Porque a fé Ela é baseada no repouso Olha aqui Por isso que o cristão Ele carrega uma bagagem De experiência Mas vamos deixar o profeta Falar aqui Então observe Quando havia Todo aquele calor ali Falando daqueles Que estavam lá Na fornalha ardente Que não dobraram A estátua De Daniel Olha aqui pra você ver Então observe Quando havia Todo aquele calor ali E o fogo queimando O coração daquele rei Se perturbou Ele disse Vá, abra a fornalha Talvez e veja Se restou alguma cinza E quando eles abriram a porta Com um puxão Com um puxão Ele se levantou e disse Quantos vocês colocaram ali? O rei perguntou Aí eles disseram Três Ele disse Eu vejo quatro E outro parece O filho de Deus Coisa boa De pé ao lado De sua testemunha Sadraque, Mesaque, Abed-Negon Eram testemunhas de Deus Billy Paul Quando ele estava lá Naquele quarto Que ele viu aquele anjo Ele é testemunha E aí eu vi O pastor Cleomar Falando Eu creio que aquele anjo ali Era Elohim Aí eu estava meditando também Eu falei Você sabe de uma coisa? Eu creio também Porque o Elohim Ele não tem chegado Na plataforma? Tem O Elohim não tem falado Na plataforma? Tem Mas é o anjo de Deus Através de um homem É Deus Através do homem Que fala E Billy Paul É uma testemunha Que viu aquele anjo Ele disse Eu vejo quatro E outro parece O filho de Deus De pé ao lado De suas testemunhas Deus sempre estará Ao lado De suas testemunhas Amém? Deus estará Ao lado De suas testemunhas Nossa Se a gente for parar É tanta coisa boa Irmão Você vai lendo Guarda isso aqui Deus não quer quantidade Ele quer qualidade Tem gente que pega Uma mensagem E lê a mensagem De caba a rabo Aí você vai perguntar Me fala O que você leu Ué Não sei Por isso irmãos Eu fico ir vendo Irmãs aqui Igual a irmã Silvia Olha lá As irmãs anotando Você anota Não é irmão? Você anota Que lá fica frisado Não fica? Aí fica frisado E você deita Fala assim Rapaz Aí não é que vem Uma luta Aquilo que ficou frisado Que sai lá De dentro Da alma Aí você fala Se o meu Redentor vive Ele está aqui Ao meu lado Peraí Aí você dobra o joelho Lá e fala com ele Quando vê Ele vai te dar A resposta Para aquilo Amém Eu sei Que o meu Redentor vive Nós somos testemunha Deus sempre estará Ao lado De suas testemunhas Amém Você sabe Que essa É a verdade Deus fará Distinção E se colocará Ao lado Dos que testemunham Por ele Por isso Quando você testemunha Por ele Irmão Você já viu Quando a pessoa Vai estar dentro de casa Apaga a luz O Senhor Já deve ter acontecido Com o Senhor Irmão Rael Irmão Pagou a luz Rael Nossa E agora Aí sai lá Você acha uma lanterna Aqui ó A lanterna aqui Vem pra cá Vem pra cá Você encontrou a luz Não foi? Aí vem Tudo junto Rapaz Que agora Estou enxergando Irmão Irmão Nós temos encontrado a luz Que é essa mensagem Isso aqui Que é a luz Do evangelho Isso aqui Que é tudo Para os filhos De Deus Isso aqui Que fará Nós subindo Rápido Ó Deus Deus sempre estará ao lado De suas testemunhas Amém Você sabe que essa É a verdade Deus fará distinção E se colocará ao lado Dos que testemunham Por ele Então quando ele te mostra As coisas Você quer testemunhar Também por ele Você anda na luz E você quer que outros Andam na luz Não é assim? Uh, achei aqui Ô Silvio Vem cá Olha a lanterna Aí vem Não é mesmo Agora dá para enxergar Esse é o natural Explicando o espiritual Aí você vê um lá no mundo Nas drogas Na bebida No cigarro Por isso que eu estou falando Quando eu ouvi esse áudio Eu chorei Enquanto você estiver orando Ora por esta irmã Que Deus entrará em cena Seu amor É um pedido De Deus até mesmo tirar Isso é posição De um filho de Deus Eu não quero tomar Eu não quero tomar Santa ceia Nessa situação Ou Deus me tira Ou Deus me tira Ou Deus me tira Desse mundo Ou Deus me tira Dessa desgraça Deus tira Deus tira Deus tira Vamos orar Um pelos outros Deus tira Deus tirou esse moço aí Montaninho Cadê seus amigos Foram todos embora Mas aí Aí lá dentro da tua alma Você fala assim Meus amigos Minha mãe Meus irmãos Aquele que ouve a palavra De Deus E pratica aí Seus amigos Olha pro teu irmão Assim Vocês são meus amigos Você é minha família Você é minha família Você vê um irmão Passando por sofrimento Você ora por ele Eu voltei mais compungido Sou chorão Não é chorão Mas eu quero chorar Os pés de Jesus A todo momento Não é só aqui ajoelhado Não é só lá Lá no quarto não Mas é a todo momento A minha alma chorando Em súplica Em vinte e quatro horas Por dia Ó Deus Certa vez Havia um rapaz Em chamar Davi Ele saiu Para levar Algumas uvas E passas Para seu irmão Certo dia Que estava em guerra E seu pai Jessé O enviou Saul era o rei Os felisteus Estavam de um lado E os israelitas Do outro lado Uma vala No meio deles Com uma corrente De água Fluindo E como o diabo Sempre faz É como O diabo Sempre faz Quando ele acha Que está Que está Que está Com vantagem Ô Estava lendo Isso aqui Irmão Você sabia Que o diabo Tem hora Que ele vem Ele é engraçadinho Rapaz Ele é um Brefe Eu estava hoje Lá deitado De barra coberta Não foi Porque Minha esposa Comprou um pijama Grosso Para mim E eu falei Seu engraçadinho Você não quer Que eu vou Na igreja Seu não quer Que eu vou Transmitir O recado De Deus Puxei a coberta Minha esposa Falou assim Nossa Mas o que você vai fazer Fui lá Peguei um monte De alho Peguei um monte De limão E fiz um negócio Lá E tomei Mas eu fui Orar Irmão Eu creio Que eu estou curado Ele vem assim mesmo Ele vem Para desanimar Você Para estar no culto Ele vem Para desanimar Você Para estar Na escola Dominical Nos cultos De domingo Que é o dia Do senhor Ele vem Mesmo Chega alguém Lá na tua Porta Bate Eu falei Com a minha esposa O dia de culto Pode chegar Qualquer parente Pode chegar Qualquer um Aqui Se eles Não for Eu falo Eu estou indo Para a igreja Vocês vão Para onde vocês Quiserem Mas eu estou Indo para a igreja Vocês querem Comigo Porque é lá Que eu vou Buscar mais De Deus Essa é a posição No filho de Deus Acho que por isso Que eu não tenho Tantos amigos Porque sabe Que é lá Nos pais Foram lá É desse jeito É posicionamento Irmão Deus quer um Posicionamento Dos filhos de Deus E como o diabo Sempre faz Ele vem Desse jeito E como o diabo Sempre faz Quando ele acha Que está Com vantagem Irmão Ele realmente Provoca Ele provoca Ele provoca Quantas vezes Os irmãos Todos aqui Eu creio Que tem essa experiência Nós que estávamos Na hora Opa Na hora de ir para a igreja Chega um lá Ô fulano E aí Irmão Quando você tem Uma experiência Com Deus Quando você está Com a armadura De Deus Você fala assim Ah Olha o diabão Chegando aí Querendo me tirar Eu da hora Do culto Querendo tirar Eu do Programa de rádio Opa Volta aqui Outra hora Que eu estou Indo embora E é desse jeito Ô irmão Só vai subir Os astronautas De Deus Que estiver Posicionado Aí você fala Você é sem educação Não Eu amo Até meus inimigos Mas eu sou Sem educação Pro diabo mesmo Você tem que entender Isso aí Você tem que entender Você tem que ser Sem educação Pro inimigo Ele vem Com sapatinho De algodão Pra querer Tirar você Da presença De Deus E como O diabo Sempre faz Quando ele Acha que está Com vantagem Irmão Ele realmente Provoca Sabia Igual irmão Você vai passar Pro cirurgia E o inimigo Vai chegando Na tua mente E vai morrer Você vai morrer Na sala de cirurgia Você vai ver Vou te matar Ele vem desse jeito Aí na hora Que lá dentro Da alma Você fala Satanás Para trás De mim Eu estou Os cuidados Do Senhor Jesus Cristo O irmão Deus gosta Dessa posição O cristão Ele não tem Medo De nada Eu um dia Um vez Estranfiando em mim Ah não tem Peraí Aí deu tudo certo Mas medo Chega Chega a minha hora É essa hora É essa hora mesmo Chega a sua hora Irmão Tudo contribui Para o bem Daqueles que amam a Deus E são chamados Por seu decreto Eu estou orando Por essa irmã Que tomou essa decisão Se chegar a hora De Deus levar Deus vai levar Se chegou a hora De Deus libertar Deus vai libertar Oh Isso é a posição Do filho de Deus E ele vem provocando Irmão Ele realmente Provoca Então Sabe de uma coisa Quando você está Num culto abençoado Eu estava vendo Essas reuniões Especiais Que tivemos Em Campinas Aí você vê O primeiro dia Benço A reunião interna Que benção Perdeu Irmão Raio Os diáconos Perdeu Que coisa tremenda Esse é o melhor passeio Que você deve fazer Opa Quero ir Mesmo se eu for sozinho Mas Deus vai te abençoar Mesmo assim Não teve condição Mas Deus Eu justifiquei A ausência Deus está nisso Tudo contribui Para o bem Daqueles que amam a Deus Mais reunião interna Abençoada Culto à noite Abençoado Eu vi pastor Saindo de lá Sabe como Mudado Eu abracei um pastor Ele me abraçou No final Falei Irmão Eu estou saindo Dessa reunião Mudado Parece que eu estive Num encontro Nacional Eu falei assim O senhor teve Num encontro Que estava Deus Algo Sobrenatural Aconteceu No nosso Meio Como está Acontecendo Elohim Tem falado Lá em Campinas Elohim Tem falado Lá em Goiânia Elohim Tem falado Aqui Boa Esperança É Então Ele tinha um grande Sujeito ali Com cerca de Ah Voltando aqui Das reuniões Aí quando uma reunião É abençoada Sabe o que você deve fazer Quando você vê um culto Abençoado Você tem que orar Até mais Para aquele pastor Que está na direção Que o inimigo Vai afringir Ele vai querer Afringir Aquele que está pregando Oh Deus Abençoe esse irmão Pai Absurdo Ele pai O inimigo Apresenta Mas maior É o senhor Dê força Dê coragem Sustenta Anima Quantas vezes O pastor Joaquim Quis parar Tem até uma mensagem Cujo o título dela Ele fala Se eu tivesse Parado Aí eu vejo assim Quantas vezes Nós chegou aqui Não tinha luz Não sei se algum irmão Lembra aqui Um dia que foi luz de vela Rapaz Eu gosto disso Irmão Eu amo isso aí Deus está nisso Na simplicidade Luz de vela Se tivesse uma lamparina Eu tenho vontade De achar uma lamparina Daqui É para deixar duas Guardadas aqui Se um dia não tiver luz A lamparina Vai acender E o poder de Deus Vai agir No nosso meio Deus está na simplicidade Então Ele tinha um grande sujeito ali Com cerca de sete pés Dois metros Ou oito pés Dois metros e quarenta e três De altura Falando de Golias Talvez um pouquinho mais Talvez dez pés Três metros e quatro Enormes ombros Como a porta De um celeiro O homem dele Agora você imagina O tamanho do homem Três metros Grande lança E a armadura E ele vem assim mesmo Presentando grande Monstro Ele se Ele se colocou ali E ele disse Agora vou lhes dizer O que faremos Sou a testemunha aqui Pelos filisteus Vamos ter uma testemunha de lá Que os exércitos não lutem Mas que nós saiamos E lutemos Deus quer que você luta E se eu o matar Então todos vocês Nós E todos vocês Nos servirão Se ele me matar Então nós lhes serviremos Vem Como o diabo faz Está vendo O diabo ele é afrontante Ele confronta com a pessoa Não é matar ele Ele vai servir nós Mas agora vai vir No poder de Deus Vem como o diabo faz Quando ele acha Que está com a vantagem Ele se gaba Se jactancia E se comporta assim Saúl com sete pés Dois metros E treze metros Ele mesmo Olha pra você ver Saúl era grande também Ele mesmo Tinha medo De sair-lhe ao encontro Medo E os exércitos de Israel Estavam derrotados Lá nas costas Da colina Observando O outro lado Após algum tempo Ali vem um rapazinho Aí vem Deus Se manifestando Na simplicidade Ali vem um rapazinho Andando por ali Pequeno Um rapazinho ruivo Não muito grande Deve ser um catatalzinho Um rapazinho Magrinho De aparência Delgada Mas ali havia algo Pulsando Sobre aquela Velha Jaqueta De pele De ovelha Que o restante Deles Não tinha Ele chegou ali Em cima E deu seus irmãos Algumas uvas Passas E estava falando Com ele Sobre a guerra Após algum tempo Este grande gigante Saiu E vangloriou-se Exatamente Na hora Errada Vangloriou-se Exatamente Na hora Errada Diz Quem virá Para lutar Conosco Que ele Baita Que ele Bruta Homem Ele vem Para querer Te Te amedrontar Mas o Ministério De Deus Não é Sublimidade De palavras Humanas Mas é De demonstração Do poder De Deus E essa Demonstração Do poder De Deus Vem através De simplicidade Olha aqui Mais na frente O que o profeta Diz aqui No paráculo 166 Então ele Diz Se você Vem ao meu Encontro Como um Filisteu No nome De um Filisteu Com armadura E com Uma lança Porém Eu lhe saio Ao encontro No nome Do Senhor Deus De Israel Amém Esta é A diferença O irmão Brana Bate no Púlpito Quatro Vezes Isso É o que Faz a Diferença É E ele Disse Hoje Que ele Mataria Ele Era Uma Testemunha Davi Não era Uma Testemunha Aí você fala Eu também Sou um Davi De Deus Deus Mora Aqui dentro Do meu Coração Davi Era Segundo Coração De Deus Ô irmão Será que Você está Sendo um Davi Lá no Seu Trabalho Será que Você está Sendo um Davi Lá na Tua Casa Será que Você está Sendo um Davi Para alguém Ver luz Através De você E ser Alcançado Através Desta luz Ele Era uma Testemunha Ele Sabia Do que Estava Falando Ele Havia Experimentado Ele O Havia Provado Ele Não Sabia Nada Sobre Armadura E Lança É Eu não Sabia Nada Sobre Aquela Bruta Lança Tanto Que Saú Ele Colocou Armadura Nele Davi Ele Ficou Até Torto Até Era um Catatau Aquele Peitoral Colocou Nele Ele Ficou Assim Nossa Não Aguenta Mas Deus Em Simplicidade Mas Ele Carregava Uma Bagagem De Experiência Por isso Que o Filho De Deus Ele Carrega Uma Bagagem De Experiência Ele Não Tem Medo De Nada Ele Descansa Em Deus Se Ele Fez Davi Vencer O Golias Ele Faz Você Vencer Até Aquele Dia Final E O inimigo Ele Vai Vim Sabe O que É Com Grandes Coisas Querer Te Apresentar Oh Oh Você Está Vendo Você Fala Não Eu Tenho Um Deus Eu Carrego Uma Bagagem De Experiência Eu Tenho Uma Mensagem Eu Tenho Os Olhos De Deus Que Esta Mensagem Que É Elias Filho Do Homem E Sétimo Mensageiro O Ministério Tripsi Deus Não É Perfeito Em Três Oh Deus É Perfeito Em Três Ele Havia Provado Ele Não Sabia Nada Sobre Armadura E Lança Porém Ele Sabia O Que Tinha Na Sua Mão Deus Estava Com Ele Ele Passou Lá No Rio Pegou Uma Pedra Pegou Cinco Pedrinhas Sempre O Cristão Quando Ele Pega Alguma Coisa Quando Ele Vai Fazer Alguma Coisa Ele Sabe O que Ele Faz Ele Sempre Está Citando O Nome De Jesus Você Vai Para Uma Cirurgia Você Vai Para Um lugar Você Está Sempre Jesus 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 Você Vai Fazer Uma Viagem Jesus Você Está Tomando Um Banho Jesus Aí Você Fala Jesus Senhor É Tão Bom Que Eu Escrevi Aqui Aí Eu Escrevo Jesus Aí Você Respira Jesus Jesus Irmão Você Não Está Não Você Não Está Numa UTI Entubado Deus Tem Te Dado Saúde Irmão Você Tem Levantado Sacudida Poeira Deus Tem Te Dado Equilíbrio Para Você Mantém Em Pé Deus Pode Te Dar Equilíbrio Para Você Mantém Espiritualmente Em Pé E Esse Equilíbrio Espiritualmente Em Pé É Esta Mensagem Meu Deus Você Não Chega A Gente Não Chega Nem Na Superfície Mas Vamos Lá Para Nós Encerrar Nessa Mensagem Demonologia Estado Físico O Profeta Diz Assim A Armadura A Armadura Toda De Deus É Sua Fé Você Tem Essa Fé Robusta Irmão Quando Você Tem Uma Fé Robusta Você Não Olha Nas Poupadelas Desse Mundo Sabe Quando Você Tem Uma Fé Robusta Você Fala Meu Deus Quantos Perigos Atravessei Hoje Para Estar Neste Culto Quantos Perigos Eu Atravessei Para Chegar Até Aqui Aí Você Vai Chegar Lá Do Outro Lado Eles Vão Te Perguntar O Que Fez Você Chegar Aqui Aí Você Fala Foi Jesus É Jesus Por Isso A mensagem Olhe Olhe Sempre Para Jesus Pedro Quando Ele Estava Olhando Para Jesus Em Cima Da Água Ele Foi Andando Por Cima Das Águas Por Isso Quando Você Está Olhando Sempre Para Jesus Você Sabia Que Muitas Das Vezes Alguém Vem No Teu Ouvido Ei Irmão Lá Não Sei O Que Você Fala Não Estou Olhando Para Jesus Ei Ei Você Viu O pastor Não Estou Olhando Para Jesus Ei Ei Você Não Dá Uma Olhadinha Na Internet Você Fala Não Estou Olhando Para Jesus Estou Sendo Bem Alimentado E Aí Você Vai Olhando Para Jesus Aí Alguém Vem No Meio Do Caminho Você Está Lá Vem Coisas Na Tua Mente Ah Você Vai Acontecer Isso Vai Acontecer Isso Você Fala Não Não Satanás Para Atrás De Mim Deus Está Comigo Ele Está Aqui Bem Pertinho De Mim Sai Da Frente Que Senão Você Vai Ser Alvejado E Você Vai Levar Um Choque De Dez Mil Voltes Sobe Da Minha Frente Satanás E Ele Gosta De Pessoa Com Essa Posição Com Esta Fé Robusta Você Está Achando Lá Que No Velho Testamento Quando Mostra Quando Pedro Estava Andando Por Cima Das Águas Irmão Quando Você Está Andando Por Cima Das Águas Ele Estava Dizendo Assim Você Está Voando Em Lugares Celestiais Quando Você Está Olhando Para Jesus Aí Os Ventos Vem As Ondas Vem Ele Foi Olhar Para As Ondas Quando Ele Foi Olhar Para As Ondas Cuidado No Que Você Está Olhando Porque Não Você Vai Fazendo Só Assim Mas Não Há Misericórdia Para mim Há Há Sim Você Grita Diz Senhor Jesus Tem Misericórdia De Mim Eu Preciso De Ti Pai Eu Dependo De Ti Ele Vem Com A Tua Mão E Vai Levanta Homem De Pouca Fé E Levanta Aquele Homem O Irmão Nada Tira A Eleição De Um Filho De Deus E Você Sabe Que A Eleição Você Quer Saber O Primeiro O Primeiro Sintoma Da Eleição Sabe Que Que É O Primeiro Sintoma Da Eleição É Você Amar Esta Mensagem De Corpo Alma E Espírito Esse É O Primeiro Sintoma Da Tua Eleição Porque Esta Mensagem É O Que É A Coraça É O Capacete É Os Pés Singido É A Espada Por Isso Você Vê Pessoas Estão Desmanhando A Espada E Vai O Diabo Chega No Portão Nossa Nossa Já Vou Tem Embora Um Glória A Deus Seu Você Está Dando Esmuro Na Cabeça De Satanás E O Senhor Jesus Cristo Está Aqui Aí Você Está Ali Quando Vê Deus Fala Assim Que Você Cuide De Ti Mesmo Quando Vem Vozes Laterais O Bravinho Das Ones Aí Você Está Assim Olhando Para Jesus E Sabe Que O Bravinho Das Ondas Você Pensa Que É Onda Que Borulhão Hoje Não O Bravinho Das Ondas São A Língua De Muitos Que Estão Falando Aí Mas Quando O Homem De Deus Está Mergulhado Nesta Palavra E Alimentando Desta Mensagem Não Tem Como Satanás Ficar Na Tua Frente Ele Tem Que Abr Ela Abr Ela Que Eu Vou Passar Porque Estou Olhando Para O Senhor Jesus Ó A Armadura Toda De Deus É Por Fé Não Temos Uma Coisa Natural Deste Mundo Tudo De Uma Igreja Cristã É O Ato De Fé Ô Irmão Nós Temos Ter Esse Ato De Fé Quando Você Vê Alguma Coisa Tem Que Algo Para Você Segurar Naquilo Ali Eu Me Lembro Da Que Rapaz Tirou Ele Irmão Rael Lá Do Do Missinha Sabe Disse Eu Levantei Cedo E fui Lá Depois Eu Estava Meditando Eu Tirei Uma Mensagem Daquilo E Cair Morrendo Desespero O Desespero Faz a Pessoa Se Apegar Alguma Coisa Ai Oh Me Ajuda Ai É Desse Jeito Por isso Que A Mensagem Desespero É Na Hora Que Você Tem Que Pegar Com Deus É Na Hora Que As Coisas Tá Tudo Indo Bem Você Tem Que Pegar Em Desespero Meu Deus Me Ajuda Satanás Está O Derredor Bramando Como Leão Buscando A Quem Possa Tragar Mas Senhor Jesus O Senhor É O Leão Da Tribo De Judá O Senhor Está Ao Meu Lado O Senhor Me Dará Vitória Aí Sabe O que Você Faz Você Fica Mais Separado Oh Irmão Você Não Quer Estar Muito Envolvido Com Povo Do Mundo Hoje Eu Fiquei Dentro Do Carro Esperando Minha esposa Dentro do Mercado Não Gosto Isso É Estranho É Estranho Mesmo Porque Você Não Quer Encontrar Você Está Sumido Meu Deus Um Que Vai Falar Seu Irmão Mas Que Rapaz Eu Fiquei Tão Feliz Com Aquele Culto Irmão Deus Tem Ouvido As Minhas Horas Ai A Coisa Boa Aí Você Vai Para Um Evangelismo Assim Contou Paz Do Senhor Aí Você Vai Falar Eu Vou Falar Paz Do Senhor Não Que É Um Sistema Não Fala Paz Do Senhor Meu Irmão Shalom Paz Do E ora Você Tem Que Fazer De Tolo Para Ganhar Os Tolos É Isso E Deus Irá Nos Abençoar Desta Maneira Quando Você Se Apega Em Algo Eu Vendo Aquele Homem Gritando Não Deixe A Emergência Chegar Para Você Gritar Querer Agarrar Nas Coisas Não Como Vai Ser Triste Para As Virgens Nessa Que Ficar Aqui Oh Deus Vai Ser Triste Demais Vai Chegar Vai Falar Assim Meu Deus Por Que Eu Não Tomei Uma Posição Enquanto Era Tempo Mas Os Filhos De Deus Estão Posicionados Nesta Mensagem Está Agarrado Com Uma Fé Obusta A Armadura Toda De Deus É Por Fé Não Temos Uma Coisa Natural Deste Mundo Tudo De Uma Igreja Cristã É Ato De Fé Veja Armadura De Deus Amor Será Que Eu Estou Tendo Amor Irmãos Devemos Ter Mais Amor Até Para Os Inimigos Devemos Ter Amor Talvez Alguém Vem Te Afrontar Você Fala Coitado Ele Ele Não Aceitou Essa Mensagem Ele Não Está Na Altura Que Eu Estou O Jesus Tem Misericórdia Dele Amor Gozo Quando Você Está Em Gozo Irmão Você Está Igual Aquele Irmão Jesus Jesus Você Viu Irmão Lá Em Campina É Desse Jeito É Dessa Maneira Você Está Alegre Feliz Deus Não Quer Te Ver Você Triste Cabisbaixo Mas Quando Ele Está Dentro De Você Irmão Você Fica Alegre Oh Veja Veja Armadura De Deus Amor Gozo Paz Longaminidade Bondade Mansidão Beguenidade Paciência Está Certo Tudo Sobrenatural Nada Natural Tudo Sobrenatural Esses frutos Do Espírito Irmãos É Tudo Sobrenatural Por isso Que um Homem Espiritual Muitas Vezes Ele 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 Considerado Diferente Ah Pessoa Diferente Não sei o que Não é isso Irmão Quando Um Homem Espiritual Ele Prefere Ficar Mais Mais Envolvido Com Deus E Falar Menos Com os Homens A Verdade É Essa Ah Mas O Fulano É Bravo É Nervoso O Profeta Fala Que O Homem Espiritual Ele É Nervoso Ele É Nervoso E Muitas Das Vezes Sai De Perto Da Pessoa Para Aquela Pessoa Não Acarretar Um Problema Sobre Aquela Pessoa Porque O Problema Se Você Mexer Com As Meninas De Deus Irmãos Vocês São Meninas De Deus Esse Pupo De Elias Ele Tem Falado É Com Você Ele Não Tem Afrontado As Meninas De Deus Ele Tem Trazido É Benção De Deus Amor Gozo Você Sabe Não Que Você Fica Nervoso Alguma Hora Irmão Com Alguém Que Querer Te Afrontar Você Tem Que Ver Será Que Eu Estou Com Os Frutos Do Espírito Ah Mas Eu Posso Errar De De Ficar Bravo Com A Pesso Pode Pode Você Pode Ter Um Deslize Que Essa Carne Não Converte Mas Mostra Que Você Tem O Espírito De Deus É Que O Espírito Fala Assim Vai Lá E Conserta Eu Fui No Serviço Meu Serviço Militar Eu Fui Considerado Como O Camarada Que Bate Depois Vai Lá Pedir Perdão Sempre Falava Isso De Minha Bate Depois Vai Lá Pedir Perdão Mas Dessa Maneira Quantas Vezes Eu Errei Quantas Vezes Eu Falei Você Falha Você Comete Falha Mas O Espírito Tá Lá Dentro De Você Falha Ó Você Viu O que Você Fez Corre Lá E Conserte Aí Você Vai Lá E Conserta Aí Sabe O que acontece Aí Você Está Certo De Deus Aí O Canal Tá Aberto Aí Quando Você Ora Deus E Descansa Algo Sucede Mas Vamos Acabar Aqui Paz Logaminidade Mancidão Degnidade Paciência Está Certo Tudo Sobrenatural Nada Natural É o Sobrenatural Agindo na Vida do Cristão Então Não olhamos Para as Coisas Naturais Porque Porque Operamos No Sobrenatural A Única Maneira De Basearmos Isto É Fé É No Que Deus Disse Ser A Verdade E Olharmos Para O Invisível Quem Que Esse Visível É O Senhor Jesus Cristo E Chamamos As Coisas Que Não São Como Se Fossem Como Abraão Fez E Recebeu Amém Abraão Quando Ele Recebeu A Promessa Ele Creu Abraão Chamou As Coisas Que Não Eram Como As Coisas Que Não Eram Como Fez Deus Como Se Já Fossem Tendo Cem Anos Não Titubiou Na Promessa De Deus Pela Incredulidade Não Titubiou Na Promessa De Deus Por Incredulidade O Inimigo Pode Te Mostrar Incredulidade Mas O Que Tá Lá Dentro Da Tua Alma Vem E Fala Não É Assim Mãe Tu Me Mostra Na Mensagem Por isso Que Você Tem Que Olhar Nos Olhos Da Mensagem O Profeta Quando A Sua Filha Xeron Quando A Sua Mulher Estava Partindo A Sua Filha Partindo Também O Inimigo Veio Na Mente Diz Tá Vendo Você Tem Pregado Você Tem Saído Cadeiras De Roda De Caminhão De Muleta Que Deus É Esse Que Não Tá Nem Aí Por Você Tá Vendo E Ele Começou A Quer Dar Lugar Mas Veio Lá De Dentro Da Alma Dizendo Deus Deu Deus Levou Louvado Seja Deus Oh Irmãos Nós Devemos Estar Com Esta Fé Robusta Em Nossos Corações Abraão Ele Recebeu A Promessa E Continu Crendo Quando Você Recebe Uma Promessa De Deus Você Continua Crendo E Deus Agirá Ao Seu Favor Deus Vai Te Dar Aquilo Que Você Deseja Ele Ele Tem Me Dado Aquilo Que Eu Sempre Desejei E Ele Vai Me Continuar Me Sustentando E Ele Continuará Te Sustentando Também Até Aquele Dia Final Continue Firme Não Pare Muitas Das Vezes O inimigo Fala Assim Ah Eu Vou Na Igreja Eu Vou Parar Parece Que Não Tem Mais Amor Mais Tem Irmão Tem Amor Sim Porque Ele Tem Te Sustentado Ele Tem Me Sustentado E Este Amor De Deus Está Com Você Ele Está Ao Seu Lado É Só Você Chegar E Falar Jesus Está Vendo Essa Circunstância Me Ajuda Jesus Jesus Está Vendo Isso Jesus Eu Preciso Disso Jesus E Ele Vai Te Dar Jesus Eu Não Estou Conseguindo Parar Em Pé Eu Não Estou Conseguindo Parar Em Pé Mas Eu Te Dou A Minha Mão Jesus Segura Me Pela Mão Deus Que Isso Irmão Você Se Entregar A Ele Oh Jesus Segura Me Pela Mão Ele É Seu Pai Ele É Seu Pastor Ele Que Está Te Guiando Ele Que Está Te Sustentando Deus Deus Te Dará Vitória Já Viu Um Pai Quando O Filho Está Engatinhando Cai Não É Assim Cai Meu Filho Você Não Está Dando Conta Aí Vai Segura Ele Quando Vê Ele Dá Conta Então Vem Vem Não É Assim Deus Te Pega Pela Mão Se Você Não Der Conta Ele Te Carregará Até aquele Dia Final Mas Não Deixa O Inimigo Te Vencer Ele É Um Blefe Ele É Um Afrontador Mas O Nosso Redentor É O Senhor Jesus Cristo Que Te Dá Força Para Prosseguir Avante Deus Os Abençoe Em Nome De Jesus Cristo Você É É Evangelho Também Você Está Por Um Outro Orgão Você É Um Estadual Vocês Têm Necessidade De Um Senhor Para Viva Pera Pedem Os Pelo Começar Em Sua Igreja Todos Nós Queremos Isto Vamos Poder Ficar De Viva Dentro É Pelo Deus Que Criou Céu Se A Terra Eu Peço Que Todo Poder De Mor Este Recinto Sejam Quebrados O Poder De Jesus Cristo Seja Manifesto Senhor Nós Estamos Derrubados Atrás Eu Cadeiro No Nome Do Jesus Deus Sobre De Paulo Põe-os De Pé Vocês Aleijados Com as Cadeiras De Radas Vem Glória A Ele Como Deus Deus Graças a Deus Aleluia Eu fui Abençoado Você Foi Abençoado Não Desanime Deus Te Dará Vitória No Mundo Tereis Aflições Mas Tende Bom Ânimo Eu Venci O Mundo Ele Vai Te Apresentar Mais Maior O Que Está Em Você Do Que O Que Está No Mundo Diga Diga A Outro Deus Deus Abençoe E Até Domingo Na Escola Dominical Se Assim O Senhor Nos Permitir Diga 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 Se a vida que você está vivendo agora Não é aquela que um dia tanto desejou Se até aqui pra você nada deu certo Não te desesperes, Jesus Cristo é o Senhor O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez estão de pé Eu sei que o Seu nome é a solução Determine a vitória neste momento, nesta hora Pela Tua fé Eu conheço o grande Deus e o poder que Ele tem O que Ele fez por mim fará por você também É só pedir com fé e nem me confiar E a resposta com certeza vai chegar O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez estão de pé Eu sei que o Seu nome é a solução Determine a vitória neste momento, nesta hora Pela Sua fé O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez E as promessas que Ele fez estão de pé Eu sei que o Seu nome é a solução Determine a vitória neste momento, nesta hora Pela Tua fé Tua fé Amém 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 Amém